Você sabia que para obter o título de especialista em cirurgia plástica é necessário estudar há 11 anos? E que a única formação tão longa assim é para ser neurocirurgião? Várias pessoas ligam aqui no consultório perguntando o preço de uma cirurgia plástica. Quanto você acha que custa uma neurocirurgia e uma cirurgia plástica? Veja aqui neste vídeo como avaliar o real valor da equipe na qual você estará depositando todas as suas esperanças e expectativas para ter um corpo melhor e mais bonito. Eu vou te ajudar a fazer essa escolha. Vamos ver como podemos obter resultados melhores e fazer uma cirurgia mais segura. Quais são os pontos mais importantes para debater na hora da sua consulta? E aí